Me que é pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Dokken Battle, meu nome é Titsi Hoje temos um novo LR anunciado para a versão japonesa Mas que obviamente, eventualmente, vai vir para a nossa versão Muito proximamente, porque estamos cada vez mais perto do verão E no verão vai vir o SYNC, então Vamos aqui a reagir ao novo LR, que é um LR Gineo Force Brutal, eu não estava à espera de um Gineo Force LR Mas este é summonable, não é free to play Assim que este sim vai ser melhor Então, vamos lá aqui a começar por ver as animações E depois vamos a ver o kit deles Então, vamos aqui a arrebentar com o like no vídeo Pessoal, já sabem como é que é Inscreve-te no canal se ainda não o fizeste E vamos lá começar a ver isto Ok, eu acho que está tudo pronto Então é só clicar aqui no play e tal Meu, tem intro, ok Tem uma intro Ok, vamos lá ver Doce Ki Do Guldo Ok Pera, 18 Ki do Reku Pera Ok, ok Temos mais Eu bem, não estava a achar estranho Só o Guldo e o Reku me atacarem Ok, pera Temos um ataque para cada um deles Calma aí Eles estão a fazer Eles estão a fazer Oh meu Deus Pedra e papel de suor Para decidir quem ataca, meu Oh meu Deus, ok Ok, este é o 18 Ki Este é o Ultra Não, isto é uma Active Isto é uma Active Este é o 18 Ki Ok Wow E estas animações Oh, uau Ok, ok, ok Calma aí Este What? Ok, eu estou a tentar assimilar tudo Uau Isto está muito melhor Do que o que eu esperava Pera aí Temos uma ganda intro Ok Vamos a rever isto tudo outra vez A intro está boa Nice Só não gosto do pixelado Porque está o fundo branco Mas dá um bocado de vibe old school Então, ok E eles fazem pedra e papel de suor Para decidir quem ataca Neste caso O 12 Ki deve ser o Guldo Ou O seguinte que seria Reku É o 12 Ki Não, isto é tudo 12 Ki Peço desculpa Eu estou a bugar todo Isto é tudo 12 Ki Ou se calhar Dependendo da quantidade De Ki Tu consegues um ataque diferente Oh meu Deus Ok, ok E aí Isto está Ok, o Burter É o menos nice Vou ser sincero O Burter E aí O Burter É o que tem o super ataque Ali menos nice Ok, o Burter Ok, a Acti está nice Também Fazer em voz especial E Meu Este Ultra Uou Este Ultra está Boa É nice Este momento Ali o close-up Da cara do Guinho Está um bocadinho estranho Mas está nice Mas está nice Está nice Ok, ok Uau Está Está brutal Para uma carta LR Dos Guinho Está muito bom mesmo Ok, eu gostei É isso Eu simplesmente gostei Mas agora É bué curioso De como é que isto funciona Porque eles têm Bué animações diferentes Então Ou é Quantidade de Ki Ou então É a sorte Que também já temos Disso no Dokkan Atenção Temos Gotenks Acho que é o LR Do Goten e Trunks Antigo e tudo Tem animações Um bocadinho A sorte Então E há Teremos que ver Porque temos Um super ataque Para cada um dos membros Uma Active E depois o Ultra Onde aí sim O Guinho já participa Meu São boas animações Para um LR Ok, ok Vamos ler a Passive Que como de costume Temos aqui A Passive Graças ao Grande Goresh Que já esteve a traduzir E este LR Vai ser Guinho Force Special Post 4 De Ki 150% Isto é um bocadinho triste Eu quase gostava Que isto fosse Tipo um Carnival LR Dedicado a Guinho Force E ser o 200% lead Acho que era nice Porque Já O Guinho Agel Continua a ser o melhor lead Então É um bocadinho triste Que o LR Não seja o melhor lead Mas pronto Não fala mal Depois temos Super ataque Ok, 12 Ki Rock, Paper, Scissors Para escolher o lutador Greatly Raise De defesa Por um turno Colossal Damage E Stun Ok Efeito adicional Tens Tens o Greatly Raise De defesa E tens o 50% De chance De que Consigas uma animação Diferente Que vai aumentar O teu ataque Também Por um turno Ok Isto é nice 15 Ki O nome do ataque O nome do ataque É a mesma coisa Mas aqui temos Um Greatly Raise De ataque E é stack Ok Isto é stack E tens 50% De chance De efeito adicional Para que active Onde a defesa Também sobe Ok Ok Os gás Têm stack É pena Que a parte Da defesa Seja À sorte Mas Se tiveres Sorte Estás a stack A defesa Ok Interessante 18 Ki Que é o Ultra Massively Raise De ataque De defesa Por um turno Ou seja Isto é 100% Isto é um Wow Ok Mega Colossal Damage E aumenta O ataque E a defesa Dos aliados Em 30% Por um turno Estás a pedir Para que este gajo Seja Slot 1 Espero que essa passive Seja boa Para Slot 1 Mas isto é nice Por agora Tá bom Ok Temos Passive Supreme Pose Ativa a animação De entrada Quando há 5 Ou mais Special Pose Aliados Na equipa Ao início do turno E ganha Ki Mais 3 Ataque de defesa Mais 150% E faz um adicional Super ataque Para o resto Da luta E por 3 turnos Todos os aliados Ataque de defesa Mais 25% Que não sejam Este personagem Ok Wow O Guineo Force Vai levar um buff Do caraças Com isto Juro Tipo Ok Que special pose Tens mais personagens Mas imaginem Guineo Force No geral Oh meu Deus Ok E mais 2 Ataque de defesa 150% Guarda ativada Contra todos os ataques E ataque efetivo Contra todos os tipos Se todos os aliados A atacar no mesmo turno São de special pose Ok Está nice Não faz mal Está ótimo Temos guard Temos guard E efetivo Oh meu Deus Guard e efetivo Reduz o dan recebido Em 7% Antes de atacar E chance de fazer crítico 7% Quando ataca Por cada aliado Special pose Na equipa Máximo 35% Oh meu Deus Este cais pode ter 35% Damage Reduction Guard 35% De crit Já tem Super ataque Adicional Garantido Para o resto Da luta Dá suporte Sem stack Não usei Oh meu Deus Este cais faz Tudo Special pose Aliados Que não sejam Este personagem Ataque de defesa Mais 25% Por 2 turnos Quando este personagem Consegue um orb Int Ou Rainbow Adicional de ataque De vez a mais 50% Para o Dentro do turno Quando consegue Qualquer tipo De key sphere Que não seja Int Ou seja Tu conseguires Qualquer cor Com uma Rainbow Tu tens tudo Certo? Porque Ele precisa De qualquer outra cor Para ter ataque De vez a mais 50% Mas Se conseguires Uma Rainbow Tu dás o suporte Meu What? Isto é Absurdíssimo Ok Este LR Está muito Bom Atenção Ele não tem Assim Uma porcentagem Absurda Ele mesmo Porque ele só tem 150% De ataque De vez a aqui 150% De ataque De vez a aqui Também E este adicional 50% Se vocês conseguirem E depois Obviamente Dependendo do efeito Que vocês consigam Nos ataques dele O Massively O Massively Raise É 100% Mas aqui O 15% É stack O qual vai fazer Com que ele fique Mais forte Para o futuro Ou seja Que isso é Absurdo Mil Ok Este gajo Parece Muito bom Isto é Full additional Neste gajo Full additional Vocês querem Ataques adicionais Porque mesmo Que vocês façam Stack A seguir Ele lança Additional Do 12 key Imagino que vai Sempre para o 12 key Então Aumentas a defesa Para esse turno Pelo menos E mesmo Que lancem 18 key O additional Vai ser aumento De defesa Também Ou seja Meu Deus Ok Ah active Pode-se usar A partir do 3º turno Desde que ele aparece Se a equipa inteira É Ginyu Force Ou a partir do 5º turno Desde que ele aparece Se a equipa inteira É Special Pose Ok E o que é que ele faz Para o resto da luta Aumenta a ataque A defesa 25% E todos os aliados Ataque a defesa Mais 15% Meu Deus Este gajo dá Boa esporte Ok Ginyu Force Vai ficar estúpido Com este gajo Na equipa Oh meu Deus Ginyu Force Vai ficar absurdo Ok É que É que É que O Ginyu AGL O JCBurther Int E o Raccoon Guldo STR Junto com este E se calhar Metes aqui Os outros 2 LRs Que dão Boa buffs A equipa em geral Estamos a falar De uma Ginyu Force Mesmo muito potente Estamos a falar De uma Ginyu Force Muito nice Porque este gajo Porque este gajo está a dar buffs A equipa toda É que ele está a dar 25% Aqui A todos os aliados De ataque e defesa Depois Ele ainda dá mais 25% De ataque e defesa Aqui em baixo E Depois com a active Mais 15% Isto é Bué suporte Isto é Bué suporte Mesmo Meu Deus Para não falar do 18 Ki É verdade O 18 Ki dá de mais 30% De ataque e defesa Meu Deus Este gajo Ok É um grande buff É um grande buff Está muito bom Ok Dando assim uma nota final Eu acho que este LR Ginyu Está muito nice Eu gostei Gosto das animações E gosto deste kit Este é um LR que eu quero ter Definitivamente Porque a equipa Ginyu É fã De usar E este gajo Vai fazer com que esta equipa Fique ainda melhor E parece bué divertido Vou ser sincero Eu estou a gostar muito Do que estou a ver aqui Para não falar da card Art e tudo Olha-me a card É que É simplesmente Divertido Não sei É aqui New Force Mas é que Estes gajos É para serem engraçados mesmo E Os gajos divertem-se A fazer as fotos É tipo Não sei O Fenio Que é o que fez esta arte Que dá para ver os traços Característicos Muito dele Ele divertiu-se A fazer esta arte Com certeza Porque Está bué fã Está bué fã Gostei Gostei Está muito nice mesmo Diga-me o que é que vocês acham Nos comentários Deste LR Guinho Force E Se vocês Querem ver Todas as novidades Que estão para vir Tanto para o JP Como para o Global E tudo mais Tem um vídeo Aqui no canal A atualizar com tudo Que provavelmente Aparece aqui por baixo No fim Ou então Está na descrição Ou simplesmente Carrega no meu nome Para ir à página do canal E veja lá o vídeo Ok Assim que fiquem atentos Às novidades todas Porque está muita coisa Para vir Mas tinha que fazer Aqui um vídeo A parte Só para o Guinho Como de costume Para reagir E falar sobre o Unit E sinceramente Está mais que aprovadíssimo Este Guinho Force Está muito nice Mal posso esperar Para algum dia Ter isto na minha conta Eu espero Porque infelizmente Isto é um Legendary Summon E a Legendary Summon Não é muito recomendável Então eu espero Que este gajo Me saia Nalgum ticket banner E coisas de aniversário E afins Que é onde Melhor pode-se acontecer isto Mas já Muito fun mesmo Adorei Adorei Diga-me o que vocês acham Mais uma vez pessoal E Deixem o like Como sempre Agradeço muito o apoio Espero que tenham gostado Inscreve-te no canal Se ainda não o fizestes Eu quase que buguei Não sabia o que ia dizer Beijos a todos No próximo vídeo E na próxima live pessoal Até lá Fiquem bem Um grande abraço E Stay Beast Tchau